Nas redes sociais, Cid Clay, Cid Mito, Cid Bray, Cid Clay é meia, o que você tem para dizer sobre esse momento aí onde você marca dois gols da vitória seguidos? Fico muito feliz, né, ter ajudado a equipe novamente e continua assim, né? Cid Clay, responde para a gente, você é meia ou lateral esquerda? Ah, eu estou jogando nas duas posições, né, onde me colocar eu tento ajudar a equipe e não vai ser diferente. Mas falando sério agora, Cid Clay, claro que você já até foi criticado nessa temporada pela parte defensiva, mas no ano passado você fazia parte da defesa, foi a melhor do campeonato brasileiro, né? O que muda jogar um pouco mais atrás, tem que marcar mais ou jogar mais lá como extremo pela esquerda? Sim, verdade, no começo, mas no começo foi assim, né, mas nós trabalhamos bastante a parte defensiva e o ano passado foi uma zaga menos vazada. E nesse ano nós tomamos muitos gols, mas nós estamos trabalhando para não acontecer novamente isso. Foi um meio de campo diferente, né, com o David, até você ali ajudando às vezes, sem o Lúcio, que acabou cumprindo a suspensão automática. O que mudou para vocês hoje também? O quanto é importante ter essas opções, não só você fazendo lateral e meio, mas todo mundo fazendo de tudo um pouco o Cid Clay? Então, o que eu falei, né, que nós estamos trabalhando, todo mundo trabalha sempre em uma posição só, não. Sempre tem duas posições para trabalhar e quando tiver oportunidade, fazer excelente. O tema quase principal que dá entrevista com o Eduardo Batista foi o cansaço, né, causado pelo calendário. Você é um jogador que vem atuando todas as partidas. Realmente, como é que você se sente agora? É bem, quase desumano? Não, mas veio lá do jogo contra o Atlético, muito pesado, jogo que nós ficamos com um a menos desde o começo. Mas nós lutamos até o final. Foi difícil, mas conseguimos um resultado positivo. O que representa esses seis pontos, Cid Clay? Poder voltar para Curitiba com duas vitórias em dois jogos e fora da zona de arrebaixamento. Bom, né, sempre é bom estar fora da zona de arrebaixamento e chegar lá em casa, botar o pezinho no chão, que não está nada garantido ainda, e fazer um resultado positivo dentro de casa. Agora, o time em casa com o Eduardo Batista ganhou do Santa Cruz, mas o brasileiro ainda não ganhou, né? Aliás, não venceu em casa no Campeonato Brasileiro com os dois treinadores. Como é que vai ser depois de duas vitórias fora? Agora são dois jogos seguidos em casa com o São Paulo e com vitória. Nós estamos trabalhando bastante para isso não acontecer novamente, porque dentro de casa, no ano passado, nós fomos bem demais. O azar é menos vazado, você citou isso, e vai continuar tentando para não acontecer isso mais. Bom, Cid Clay, a gente viu você marcando gol hoje de novo, marcou na quarta-feira. O ataque em si do Atlético ainda não está sendo tão eficiente. Os homens lá da frente, né, digamos assim, o que será que falta para grafite, marcar gol, Coutinho e Pablo balançarem mais as redes? Não, nosso time estava bem, só não estava saindo gol. Mas, coletivo, todo mundo está lutando bastante, mas logo, logo vai sair o gol deles. E já estão te cobrando ali dentro? Pô, para de fazer gol. É eu ou vira artilheiro mesmo do time? Não, eu estou trabalhando bastante do jeito que eu falei, né, que nas duas posições, onde me colocar, eu vou tentar fazer o meu máximo. Muito obrigado. Ainda está um pouquinho longe de acontecer a partida da Libertadores, mas a gente sabe que o Atlético não vai poder jogar em casa, no caso, na arena, né. Existem aí várias possibilidades de estádio, só não quanto o Pereira, que já foi vetado pelo lado de lá do clube. Faz diferença para vocês não poder jogar em casa? O apoio da torcida vai ter, se for em Curitiba, acredito que independente também da cidade, mas não poder jogar na arena, no campo de vocês, incomoda um pouquinho? Sempre é bom jogar na arena, na nossa casa, onde nós estamos acostumados a jogar, mas onde for o jogo, nós vamos lutar até o final para conseguir o resultado positivo.